Irmão, parado, parado irmão, parado irmão, parado irmão... Fala, 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 não, tô de boa, 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 tô de boa. Mano, passa o que? Olha a minha aparência, véi. Eu não tenho nem dignidade, véi. Tira, ele vai dar tiro. A zungueira tá trancada. Não, 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 não. Não! Nem a pau. Abati ele, não me digo, ele fica chorando. Ah, véi, o cara me matou, mano. Que cara maravilhoso, bonito, é o Cid Nelson. Começando então mais um episódio dessa vida maravilhosa, dessa vida sensacional, desse cara lindo, delicioso, sensacional Cid Nelson. E hoje, galera, olha só como que o negócio tá evoluindo. Eu vou fazer agora, nesse exato momento, o teste, né, de recruta, né, pra virar policial, véi. Eu li todos os comentários de vocês. Muita gente pediu pra virar policial, pra fazer corrupção, pra fazer um monte de coisas. Então, eu vou seguir aí essa vida maluca. Ó, primeiro eu tenho aqui, naquele símbolo dessa... Na área verde aqui, ó, onde tem essa sirene aqui, esse negócio de polícia, tá ligado? Porque lá a polícia tá me aguardando pra fazer o teste. E como sempre, né, eu tô sem carro nenhum, véi. Eu não consegui spawnar o carro porque ele spawna no lugar que eu deixei. Então, vou vender também, dane-se. Como sempre, né, deixa eu pedir uma carona aqui pra esse maluco aqui, ó. Opa, 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 opa. Ele me ouviu, eu achei que ele ia embora. E aí, mano, tá me ouvindo aí? Tô, tô. Opa, você pode me dar uma carona? Ali na área verde ali, tá ligado? Ô, 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 quem entra pra BDM aí, vocês, filha? BDM, bonde do maluco. Cheio de arma, dinheiro, tudo, filha. Não, eu quero não, mano. Vou seguir outra vida aí, tá ligado? Tô, amigo aí. Não quero não, véi. Eu também tô na vida honesta, por enquanto. A gente tá na vida honesta aqui, tá ligado? Não, de boa, de boa. Mas futuramente aí, futuramente aí, quem sabe a gente entra no corre aí pra fortalecer o BDM aí. É, filha. Boa sorte aí. Valeu, valeu, valeu. Posso subir na sua moto aí, mano? Ali na área verde? Pode estar. Qual a hora verde? Aqui de perto? É, onde tem aquela polícia ali, tá ligado? Mas eu tenho medo de moto, mano. Não dá grau, não, por favor. Ele tá indo devagarzinho. Ai. A polícia ali atrás, hein? Vai dar enquadro, será? É o exército ali, mano. O cara tá fugindo, mano. Não, caralho, para, 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 não. Ele tá dando... O que é isso, o que é isso, o que é isso? Deixe o veículo, encosta. Dez. Ah, tamo em quadro, velho. Tamo em quadro, mano. Nem lascando. Mas eu não tenho nada. Eu tô suave. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Abordagem de rotina, ok? Tranquilo. O policial removeu todas as suas armas e suas drogas. Eu fui algemado? Por que, velho? Eu não tenho arma, eu não tenho nada mesmo? Nossa, na verdade eu tinha uma arma, eu acho. Não tinha? Eu tinha um fuzil, mano. O senhor aqui, com camisa de Flamengo, está liberado. Tá ligado. Por que esse cara tá botando esse carro aqui, velho? O que é que eu fiz, mano? Por que eu tô sendo preso? Aí, cara. Vai estar sendo conduzido aí por porte de arma legal, tá certo? Beleza, beleza. Ah, mano, eu fui preso. Por porte legal de arma, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu fui preso porque eu tava com arma, eu nem sabia, velho. Eu nem lembrava. Ah, mano. O cara ali tomando enquadro lá. O flamenguista. Então, por que você tá tentando ser gentil com uma pessoa que você nem falei pra... Nossa, o cara tá tomando esporro ali. O cara tá tomando esporro porque foi me dar carona, velho. Ô, senhor. Oi. Eu não conheço aquele flamenguista, não. Eu só pedi pra ele me dar carona. Ele não tem, não tem, não tá comigo, não. Beleza, beleza. Mas eu vou ter que te prender, cara. Você tá portando um M4 aí, entendeu? Beleza, que eu não sabia que não podia andar assim. Tinha que ter porto. O porto só cobra até uma dica, cara. E quanto tempo que eu vou ficar preso? Quinze meses. Quinze o quê? Quinze meses. Quinze meses? Quanto que dá isso aqui no jogo? Quinze meses. Mas quanto será que vai dar aqui no jogo? Mais de um dia? Uma hora? Como é que é? Sim, eu vou ficar quinze meses. É nóis, é nóis. Beleza. Libera ele. Libera ele. O cara... O policial veio me ajudar. É, quinze minutos. O cara veio me ajudar. O policial chegou na hora. É que o policial que vai me recrutar, ele me conhece, porque ele vai me recrutar. Aí ele viu que eu tava tomando enquadro e foi lá pedir pros caras me tirarem. Ah, mano, tô na cadeia aqui agora, velho. Quinze minutos preso, hein? Pelo amor de Deus. Será que eu posso fazer academia, alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Motivo da prisão. Artigo 16. Ah, são quinze minutos preso. Beleza. Deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui na cela aqui. Ó, esse policial que tá me ajudando aqui, ó. Fui preso, irmão. Quinze meses. Daqui quinze meses, tô nas ruas novamente. Qual a chance disso acontecer? Não, e a polícia aqui... A polícia não, a prisão aqui é sensacional. Tem um WhatsApp, posso chamar Uber. Quando eu sair, te aviso pra gente continuar o recrutamento. E aí, mano, você que é o Rafa, pá? Eu sim, mano, mas eu não vou responder porque eu sou o Sid Nelson, mas eu vou responder. Opa, sou o Sid Nelson. Deixa eu falar com o policial aqui, o senhor. A vida na prisão não é nada fácil. Mas pelo menos tem zap zap. Ó, o zap tá bombando aqui, hein, no jogo, hein? Eu tava com um fuzil, galera. Pelo amor. Sério, eu tava com um fuzil que o cara me deu no outro episódio, lembra? Que um cara aleatório me deu um fuzil. Só eu que tô preso nessa cidade, velho? Nem lascando, velho. Ó, tem até uma área de serviço aqui pra jogar um xadrez, tomar uma bebida. Essa prisão aqui tá parecendo um hotel de luxo. Que delícia, hein? Ó o policial ali, ó. Será que é player ou é, tipo, um NPC? Oi? Ô, senhor. Ô, senhor. Alô? Os caras tão me ignorando, velho. Vou fazer uma dança sensual pra eles aqui, peraí. Essa aqui é a dança da prisão. Ai, isso. Pelo amor de Deus, velho. É isso aí, né? Daqui, falta 10 minutos agora, 11 minutos, na verdade, pra eu sair da prisão. Aí, assim que eu sair da prisão, vou lá e começo a vida. Por enquanto, eu vou fazer uma academia aqui, vou fazer uma esteira, né? Porque vocês sabem, né? 15 meses e vou ficar preso, mano? É muito tempo, velho. É um ano e três meses, né? Acho que é a conta certa. Um ano e três meses, então... Ai, daqui a um ano e três meses, o Cid Nelson vai estar nas ruas de novo, né? Vamos esperar. Alô? Mãe? Como é que tá aí fora aí? Aqui tá indo. Falta só dois meses pra sair da cadeia. A vida aqui é cruel. É cruel. Eu tô sozinho aqui, já tem mais de um ano, não tem ninguém. Nunca vi uma cidade tão pacífica igual essa. Só eu sou preso aqui. Eu nunca vi isso, viu? Eu tô fazendo academia ali, tem uns aparelhos. Depois você vai ver que meu físico não tá muito dos melhores, né? Não mudou nada, pra falar a verdade. Eu tô preso em um frango, mas é isso aí. Daqui dois meses eu tô na rua aí. Eu fui preso injustamente, viu? Isso aqui foi uma injustiça comigo, porque eu tava indo ser policial e o exército me prendeu. Eu tô indo ajudar os caras e eles me prendem. Ainda bem que eu tava com arma ilegal também, né? Então vou dar um desconto. Mas é isso aí, tá bom? Valeu, tchau. Vou chegar assim já, ó. Eu vou chegar rebolando pro policial já. Será, mano? Será que é desrespeito? Olha ele lá. Ele tá olhando pra mim. A liberdade vai cantar, a liberdade vai cantar, muitos anos de vida. Não sei por que eu cantei isso. Aê, aê caramba! Chega aí, chega aí, chega aí, mano. E aí? Pode, mano? Boa tarde, senhores. Foi preso, velho? Foi preso? Foi preso aí, mano. Foi preso, mano. Eu tava com um fuzil ilegal ali, velho. Os caras... Eu nem sabia, mano. Quando eu tava com um fuzil, o cara me deu ali. Aí o senhor me abordou lá, porque eu fui pedir carona pros caras. Você me prendeu. Aí agora é o seguinte, ó. Eu fiquei 15 meses preso ali, né? A vida foi cruel pra caramba ali. Eu tava sozinho, só tinha eu preso. Eu vi. Aí eu tava treinando ali. Eu tava treinando ali pra ser policial. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz, ó. Pera aí. Ó, quando eu for algemar alguém, tem que fazer isso aqui, né? Algema aí, velho. Aí tem essa aqui também, pera aí. Aí eu fiz assim, o cara me rendeu, já levantei o braço, né? Mas tá ligado, né? Se tem um cara do exército, eu ia sentar o zetone em mim, velho. Tô ligado, tamo ligado. Aí mirou a cabeça. Ah, miraria sem a cabeça, não foi? É, mirou na cabeça. Mó violência. Mó violência. Tem essa outra aqui, ó. Ah, aí aprendeu muito aqui. Cadê? Ele é brava, ele ficou brava. Ele é brava. Mas eu tô vendo aqui que seu pé tá muito grande, mano. Tem que calçar o quê? 48? Mano, 45. Agora é o seguinte, vocês vão ter que me... Vamos lá fazer o teste lá de... Aí tá, mas eu preciso que vocês me expliquem. Como é que é o teste? O que é que eu preciso fazer? O que é que vocês vão mandar eu fazer? O quê? Não entendi nada. Sabe o que é QRR, QRU, QSL... Não faço a menor ideia. Só o QSL que eu sei. Alfabeto fonético? Nossa, não faço a mínima ideia. São os códigos lá, as siglas. Nossa, eu não sei não. Vocês vão ter que me ensinar. Vamos lá, vamos lá. Vou entrar aqui. Universidade pra virar policial. Ô, como é que é a sensação de andar ali atrás do camburão? Como é o quê? Como é que é a sensação andar aqui atrás? Ah, mano. Eu andei na... São duas coisas, né? Primeiro, eu andei na garupa lá, sendo algemado. Agora eu tô andando aqui como passageiro, né, mano? Vai dar a hora. É isso aí, ó. Tamo indo lá então, pessoal. Lá pra base. Os caras vão me ensinar todos os esquemas pra virar policial. Porque tem várias coisas e eu vou ser recruta. Eita, já quase bateu no cara ali. Cara, Vigito, eu tô alagado só um pouquinho, Vigito. É só um pouquinho. Meu Deus, eu tô dando rolé com a polícia, velho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ah, tudo bem. Que isso, mano? O cara jogou o carro na água, velho. A polícia aqui tá top, viu? A polícia aqui tá top. O cara jogou o carro na água, mano. Quase que me afoguei. Quase que eu afoguei aqui, mano. Meu Deus, olha isso. Olha essa cena, velho. Ah, vamos testar tua resistência. Testar tua resistência já, bora. Vamos testar minha resistência, beleza. Teste de resistência, hein? Corre. Corre, Berga. Eu vou passar o cara aqui já, ó. Ih, moleque. Ih, tá passando o policial. Tô mais rápido, hein? Tô mais rápido, hein? Eu tô gordo. Tá gordo. O cara tá gordo, mano. Meu Deus. Ai! Ai, ai, que susto. Senhores. Ô, sabe arrumar motos, mano? Sei não, eu sou vagabundo. Acabei de chegar na cidade aqui. Vai ser... Vão ser vários testes que eu vou fazer, é isso? Tá, me expliquem quais que serão os testes que eu vou fazer. Pra eu entender aqui. Beleza. Falaram bem. Quais que serão os testes? Vou passar... Vou... Vai ser código Q. Aí... Depois do teste de tiro. Após o tiro de... Depois do teste de tiro, vamos pro teste de direção, certo? Certo. Depois do teste de direção. Então vai ser código de... Direção, de tiro, de fonética da polícia. Então vai ser, tipo, direção, de tiro... É... De abordagem. Vai ser tudo isso, né? Resistência. Tá, beleza, então. Cês acham que eu tenho capacidade pra entrar na polícia? Cês acham que esse nariz meu aqui... Eu vou ser respeitado? Essa cara que eu tenho aqui? Vai sim, vai sim. Beleza, então, senhores. Calma aí, já vamos fazer. Calma aí, rapidinho. Eu gostei do seu pé, que seu pé tá muito grande. Ah, mano, é pra meter a bica nos vagabundos, né? Cê tá ligado, né? Ah, sim. Meu Deus, chegou todo mundo aqui. Fumou, nenê?